Freja Foria, 27 anos de Londres, disse que começou a experimentar a aparência com apenas 11 anos, dizendo que estava buscando uma estética gótica, pois queria fazer maquiagem pesada e ouvir música gótica. Ela que se identifica como uma bingo alien, compartilhou que seu visual alternativo faz as pessoas fazerem julgamentos rápidos. Freja disse que sempre se sentiu uma estranha, mas ao longo dos anos ela aprendeu a amar e abraçar sua própria estética única que a vê, parecer um desenho animado todos os dias, alegando que uma mulher costumava jogar água benta nela todos os dias quando ela passava a caminho da escola. Esta mulher ficava do lado de fora de uma igreja e jogava água benta em mim toda vez que eu passava a caminho da escola. Freja achava que a mulher presumia que ela era o diabo ou algo do tipo. Mas essa não foi a única vez que ela teve uma reação estranha de alguém que ela não conhecia, pois foi impedida de entrar na catedral de Notre Dame de Paris quando ela tinha 17 anos. Eu era realmente gótica naquela época. Eu não tive permissão para entrar na Notre Dame quando tinha 17 anos porque eles pensaram que eu estava parecendo satanás. Isso também foi muito engraçado. Mas quando ela ficou um pouco mais velha, sua imagem mudou de gótica para haver e ela começou a incorporar elementos mais coloridos à sua aparência ao perceber que não há limites. E não é apenas uma bimbo alienígena que ela se identifica, ela também se identifica como uma boneca inflável intergaláctica, dizendo que muda sua imagem regularmente, mas ela se desenvolve com o tempo. Freja experimentou sua imagem desde jovem, começando com joias faciais, e ela admitiu que seu cabelo azul é feito de plástico. Ela disse que não apenas decidiu se identificar como alien bimbo, no entanto, ela disse. Nunca houve um ponto em que decidi que queria ser uma alienígena bimbo. Simplesmente aconteceu naturalmente com minha criatividade e a maneira como me identifico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí